A Praça Tiradentes ficou movimentada, é a abertura da Semana da Pátria na capital do Vale do Mucuri. A nossa equipe acompanhou de perto, os detalhes estão aqui com esse moço que ama tchó-tchó. Fala, Fantoni! Muito bem, Nicomédias, Teoflotone completa 170 anos e a independência do Brasil 201 anos. O dia 1º de setembro é tradicionalmente a abertura das comemorações das duas datas. Teoflotone, 7 de setembro e também independência do Brasil. Vou conversar com a secretária municipal de educação, secretário que foi programado para essa semana festiva. Então a programação dessa semana está bem extensa, na verdade é a programação do mês inteirinho, né? Então hoje foi a solenidade de abertura da Semana da Pátria. Sábado, dia 2, nós vamos ter uma comemoração de 170 anos da nossa cidade lá no Casarão do Sesc. Essa comemoração vai ser feita pela Escola Municipal Irmã Maria Amália Fundamental 2. Os alunos vão estar lá fazendo um evento muito lindo também. E durante toda semana, todo mês, nós vamos ter desfiles, nós vamos ter comemorações nos bairros, nos distritos, nos povoados. Então assim, nós estamos, e não deixar de falar, do dia 7 de setembro, que vai ter um grande desfile aqui na cidade, com o concurso de fanfarras 2023. Então a programação está maravilhosa. E dia 5, na terça-feira, vai acontecer o desfile do desfile de Topazio. Então as escolas estaduais e a nossa escola municipal e o pré-escolar também vão estar lá em Topazio desfilando. Então convidar vocês também para essa programação que vai sair hoje nas redes sociais, toda a programação do mês. Secretária, é um momento também que dentro das escolas, os alunos vão realçar ainda mais a necessidade de se conhecer a história de Teoflotone. Por que Teoflotone é tão importante para a região, para o Estado e por que não para o Brasil? Sim, durante todo mês, todas as nossas escolas estão trabalhando sobre a nossa cidade, os 170 anos da nossa cidade e os 201 anos da independência do Brasil. Então essa programação, esse estudo, faz parte da nossa grade curricular. Então todos os alunos estão comemorando junto com todos nós e aprendendo, estudando, conhecendo a história da nossa cidade. Conhecendo a nossa história, a história do município, que é importante, 170 anos. Eu queria agradecer a secretária, Denise Aliadri. Bom, Nicomédias, então está aí o início das comemorações do aniversário de Teoflotone da independência do Brasil. O importante é que as pessoas participem. As imagens de Victor Cuif, Antônio Pires para o Balão Geral. Obrigado, Antônio. Conhecer a história é muito bom, né? Recebi o título de cidadania honorífica de Teoflotone. E eu falei, foi Antônio, o que é que eu falo lá no discurso? Ele falou, capital das gemas, tem história até o Flotone, né?